Oi minha gente, hoje tem historinha, a historinha é mamãezinha, então vamos lá, hein? Essa é a casa de Lúcia, ela é a mamãezinha das bonecas, ela tem uma boneca chamada Liloca e uma Lili, olha só o nome da boneca, Lúcia cuida muito bem da sua casa, ela lava os pratos, varre o chão, tira o pó dos móveis, ela também lava a roupinha das suas filhas, esfrega muito bem com sabão, depois pendura tudo no varal, Lúcia sabe que mais tarde vai ter que passar a ferro, as roupinhas, com o ferro bem quentinho, Pedro, o amiguinho de Lúcia passa de carro, um carro bonito, um carro azul, ele vai passear, ai não é lindo esse carro azul? Depois que Pedro passa, a Lúcia sai com as filhinhas, vão passear no parquinho, elas vão no carrinho, uma do lado da outra, e vão prestando atenção em tudo, vão olhando tudo pelo caminho. À tarde, a Lúcia faz docinhos, biscoitinhos e um bolo de chocolate para as suas filhinhas comerem, a Cláudia, que é vizinha da Lúcia, chegou também para o lanche, trazendo a sua filhinha, olha que bonitinha a filhinha da Lúcia, aí elas comem o bolo, hum, o bolo está gostoso, mas a Liloca e a Lilê tem que tomar banho e Lúcia corre para o banheiro para dar banho nas filhinhas, esfrega bem o pescoço, as orelhas, o pezinho, depois enxuga com uma toalha bem macia, ai elas tem que ficar limpinhas né, porque agora a Lúcia vai contar a história para as filhinhas, senta as filhinhas no colo e vai mostrando o livrinho e cantando uma musiquinha para as filhinhas, as filhinhas agora, a Liloca e a Lili, estão começando a ficar com sono, estão fechando os olhinhos, hum, eu acho que elas querem dormir, Lúcia bota as filhinhas no berço, boa noite Liloca, boa noite Lili, nós temos sempre que cuidar bem das nossas filhinhas, não é?